Durante uma troca de tiros, um adolescente foi vítima de bala perdida. Abne Caetano do Ferinha conta pra gente. Finalzinho de tarde no bairro das Indústrias. Nesta segunda-feira, é o seguinte, informações de que um carro da inteligência da polícia militar ia passando no local quando dois homens em uma moto acabaram efetuando disparos contra a viatura. A viatura paisana do Serviço de Inteligência e da Polícia Militar. Este fato aconteceu bem próximo a um campo de futebol aqui no bairro das Indústrias. E outro detalhe, nessa intensa troca de tiros, uma criança que não teve nada a ver foi atingido. Um menino de 14 anos de idade. Inclusive, eu falei com o avô dele. Estava ele e os amigos soltando pipa no campo e eles passaram faturando, atirando assim como tivesse tirando os feijões, né? Que carotinho de feijão. E dizem que ele estava atrás de um carro branco. Eu não sei explicar porque é o que os amigos dele dizem aqui a mim. Então levou agora esse tiro no braço, né? E como foi que ele chegou aqui? Alguém trouxe ele ou ele veio correndo? Não, foi o rapaz que disseram ele. Os amigos disseram com ele. Quer dizer, ele veio andando, mas veio seguro com ele, né? Vem seguro com ele. Ficou dois caras em uma moto, foi? Em uma moto, no extrato de preta. Ele sofreu um disparo de arma de fogo no ombro esquerdo, transfixante. Mas a articulação está preservada e pelo jeito não entrou em cavidade torácica. Parece que não pegou nenhum órgão vital. O rapaz está estável, né? Tem 14 anos. Está bem, já está sendo socorrido aqui. Estamos concluindo o atendimento aqui com os bombeiros. E nessa situação, um homem foi encaminhado para o hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Ele acabou sendo baleado. Inclusive, a moto dele, que ele estava, é essa daí, ó. Pode prestar atenção, é esta moto aí. Ele foi encaminhado para o hospital de emergência e trauma em uma viatura da polícia militar. Essas são as informações direto aqui do bairro das indústrias. Com imagem de Júnior Dias, Abne Caetano, o Ferinha da Informação, para a TV Arapuã. Muito obrigado, Abne, pelas tuas informações. Eu tenho também a informação que após esse troteio... o dia, o dia, o dia, o dia... o dia, o dia, o dia, o dia.